Música Fala ai galera coelho na área Vamos para mais um vídeo hoje Vamos jogar a Piveons Vai toma no cu em Não sei nem falar o nome do jogo Ai 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 que burro Não consegue nem ficar equilibrado Em cima dessa merda de carrinho De duas rodas filho da puta Tá parecendo um peixe fora da água Anda seu deficiente Isso mesmo certinho O certo é pular de cabeça Ei galerinha faça isso em casa Ai 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 meu cu Será que o Jailson ficou excitado Anda 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 estou quase chegando lá Ops Deu merda E morreu Faleceu Eita cuzão que merda é essa Alguém me ajuda como que eu vou sair daqui Caralho Pinguei sangue Ai meu deus perdi um membro do meu corpo agora O que vou falar para minha mãe quando chegar em casa Então é isso galera Não esquece de fortalecer com aquele like E se inscreva no canal para me ajudar a continuar trazendo conteúdo bons para vocês Deixe nos comentários o próximo jogo que vocês querem Um forte abraço do Mano Coelho para você